Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e é hoje, chegou o dia da gente conhecer Funk Rave, eu mal posso acreditar que já chegou o momento, gente, momento muito importante, muito aguardado, muito especial, eu tô assim, detonado neste momento, mas assim, com muito desejo de conferir o áudio, né, deste single, que assim, gente, eu não tenho nem palavras, tá? O vídeo vai sair amanhã, eu estava aguardando o vídeo sair hoje, mas, né, a gente tem que entender aí a estratégia de marketing, né, hoje vai liberado o single áudio, e nós vamos conferir ele primeiro, amanhã o vídeo com reação novamente, ok? Então vai ser reação dupla hoje e amanhã. Então bora lá conhecer Funk Rave. Ó o bumbum da gata aqui Não entendi nada, porque eu não sei nada de espanhol, tem uma tatu aqui escrito Daniel Gente, tá perfeito Delícia, tá diferente, né? Tudo tá diferente aqui nessa música Eu não esperava essa ponte melódica, sabe? Essa é a minha parte preferida Uai Ok Foi Gente, essa foi a Funk Rave Oh my gosh, eu tô... Como assim? Saiu Gente Nossa, meu Deus Realmente Olha, vamos pelo contexto, né? O trecho que foi liberado do refrão Conta boa parte da música Mas o verso A ponte Tem um início da ponte que não tinha sido revelado, né? Foi só o finalzinho da ponte Que vem numa crescente, assim, deliciosa E estoura aí nesse refrão Extremamente contagiante Não me lembrou nada do Girl from Rio E nem do Versions of Me Completamente inovador pra carreira da Anitta E... Eu fico assim Só pensando Comparando com o mercado Comparando não Analisando para o mercado brasileiro Encaixa perfeitamente Com exceção de ser no idioma espanhol, né? Se fosse em português, gente Isso aqui ia estourar no minuto Claro que a expectativa é que estorre mesmo em espanhol, né? Mas assim É perfeito pra América Latina É perfeito para o Brasil Eu estou... Ah! Chocado Eu preciso que o clipe tenha Como eu previ no vídeo, né? De... Do que esperar De funk rave Monólogos Algum trecho de introdução Uma cena De atuação Porque merece A música merece ser estendida, assim O máximo que ela puder E tem uma questão que eu não escutei Aquele beat de funk Carioca Bem cariocão Bem raiz De um dos trechos que ela liberou Não está nessa versão da música Será que tem mais versões por aí? Estou pensativo agora, hein? Mas enfim, gente Eu amei Não vejo a hora de dar mais plays aqui Porque Essa eu estou escutando pelo YouTube, né? Mas Não se esqueçam, tá? De correr lá pro Spotify Que é lá que a mágica acontece Ok? Então agora eu gostaria que você comentasse aí O que você achou O que você pensou Se agradou Se não Comente aí pra gente continuar a conversa logo mais Ok? Eu vou ficando por aqui Um grande beijo Até amanhã E até o próximo Um grande beijo